E agora à Vera que sugeriu um treino militar, seja criativa. Olha para o Bruno, olha para o Bruno, que ele é que vai correr. Eu não quero correr. Opa, opa, tem que ser. Bruno, anda lá, tens de ser duro. Anda, Tiago, ao pé coxinho. Tu podes ir mais devagarinho. Vamos embora. Opa, corre. Corre. Corre ao pé coxinho, amor. Corre ao pé coxinho, amor. António, é que ele anda. Corre. Olha o António ali. Vai perder os créditos. Vais perder os créditos, António. Vais perder os créditos. Amor, vai amor. Opa. Opa, Tiago, estamos a perder pontos. Ele não está a brincar. Oh, Tiago, estamos a perder pontos. É que não éis um rato. É um rato. Responde mais alto. Ô, Vera, preocupa-te com o teu criado. Mas não éis um rato. É para correr. António, sai daí. Olha aí. Olha aí. Corre. Moleque, olhem. Olhem. Vai começar. Vocês continuam a correr. Vai começar quando o António sair da piscina. É que ainda não começou. Andamento. Andamento. Anda, Tiago, come. Anda lá, meninos. Não, somos todos. Está a correr. Está a correr. Está a correr. Está a correr. Já devia estar aqui. Vamos lá. Atitude. Que atitude. Ok. Com Sandra. Perde os quilos. Outro peixe vinte, Tiago. Anda lá. Não deixe. Vai tiar. Vai tiar. Cuidado, Tiago. Ai, ai, ai. Tiago, cuidado. Anda, Sandra. Vai, Tiago. Da peça a passar. Deito, deito. 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 Deito, deito. Deito, deito. Abaixo. Deito! Abaixo. Vamos lá para ti! Deito de ainda! ... Não te estou a mandar deitar! Alito! Deito! Deito! Abaixo. Olha os cremos de Sandra, que ainda não se deitou! reverse! Deito, abdominais. Abdominais! Seis! Trocas-se! minds! Sete! Uma! Oito! Sete! 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 Descansou! Calma! Pera! Pera! Ela não anda, ainda nem fez uma, porque tantos outros são castigados por causa dela. Está bom! Estão tudo no centro! Vai ser exato! Mais uma! Tardeza! 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 Sete! 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 Agradecen! Abaixo de cima. 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 Deitou. Só com um. Essa aqui, não me dá pra porra. Dois. Ela não sabe. Andei consigo na escola. Abaixo de cima. Meu nome é? Muito bem. Abaixa-se. Abaixa-se acima. Deite-se. Abaixa-se acima. Empurra o planeta. Abaixa-se acima. Abaixa-se acima. Isso. Não se roubar. Abaixa-se acima. Não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada. Onde? Abaixa-se acima. Olha só. Abaixa-se acima. Não voltarei a emburguenhar a minha cara. Corrego sem fazer. Vai espelhar a cabeça. À piscina. Mergulho na piscina. Ah, eu adoro este sargento. Você está a botar a minha cara? Está a despertar. Olhe bem para mim. Menina Sandra, olhe bem para mim. Não olho. Não olhe? Piscina. Piscina. Ela é ver se nos engana. Vocês não sabem. É ver se nos alerta. Avós! Eu estou a ser muito doida. Eu estou com o cabelo. Mas de manhã, para gritar, gritaste-se. Olhe para mim. Olhe para mim, menina Sandra. Olhe para mim. Fija que está com o megafone. Fala lá. Fala com o megafone. Sem ele está caladinha. Só chora. Vou para os meus aposentos. Quem é que manda limousa? E ela. Olhe para os dedos da Sandra que ela ainda não me respeitou nenhuma nunca vez. Hoje. Descanse. Direita, volta. O António, sem senhora Tiago, sem senhora. Agora aquela esquece. Não faz nada. E eles deviam trabalhar mais. Por causa da Sandra. E você, a minha avestruxa, o que é que faz aqui? O que é que você está aqui a fazer, avestruxo? Todo mundo. Só avestruxo. Seu dinossauro. Vai já para a casa. Seu trombolho. Seu trombolho. É, não é? Seu dinossauro. Seu trombolho. Seu trombolho. É que é o conhecedor. O que é que você está aqui a fazer? Vocês de manhã para estarem aí a correr, tinham física. Agora para correr, agora para fazer as coisas não têm física. Seu merda. Seu trombolho. Está já a rolar pelo monte abaixo. Está instalado. Já acabou. Deitou. 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 Abaixo de cima. Abaixo. Vamos ouvir nada. E quando era aquela música? Cantavam aquela música. A gente a falar. Então agora eles não podem nos sentar. É púlvinda não, né? Então agora eles não se podem sentar nas nossas coisas. E fazer tudo em 5 anos, né? Não pares. Não pares. É púlvinda não. Vocês vão voltar a ser criados, caso não se esqueçam. Estavam a ver a música engraçada? Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Era de Sandro G. Elas eram rimas vazias. A voz não era. É o que ele disse? É tudo para agora. Oh, pátria, mãe. Por ti dou a vida. Por ti dou a vida. Oh, pátria, eu vou partir. Oh, pátria, eu vou partir. Por essas terras além. Por essas terras além. Despedida, Margarida. Eu não gosto porque a minha voz está enganada. Vamos lá. A voz tem que ser dura. Tchau. 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 Tchau.